Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos hoje dar início à nossa língua portuguesa. Vocês sabem que tem muito conteúdo para a gente estudar. Eu sei que a nossa língua portuguesa sofre um preconceito. Nós sofremos esse preconceito muito grande porque é como se nós estudássemos duas línguas. A língua normativa, a língua formal, a linguagem formal e a linguagem informal, a linguagem coloquial. Já começa que nós aprendemos errado, pessoal. Eu lembro, eu mesma, quando a gente estava lá no ensino fundamental, tendo o primeiro contato ali com aquela língua portuguesa, a gente tinha aquela concepção do que é certo e do que é errado. Às vezes o Joãozinho falava assim, professora, nós vai estudar o que hoje? Aí a professora já chegava cortando aquele aluno, né? Joãozinho, você está errado. Não é assim que se fala. Não é nós vai, nós iremos estudar. E cortava o aluno ali falando que ele estava errado. Nunca mais o Joãozinho abria a boca na aula, não é verdade? O que acontece, gente? Isso hoje em dia é inadmissível. Professora nenhuma de português tem que falar o que é o certo e o que é o errado. A não ser que seja um certo de acordo com a gramática. Tá joia? Então já começa essa concepção. Antigamente também tinha muito essa visão de que a linguagem culta, a linguagem formal, era a linguagem escrita, a considerada certa. E a linguagem coloquial era mais para a fala a considerada errada. Então, olha a discrepância. É como se a gente falasse errado dependendo, né? Se a linguagem coloquial é considerada errada. Não existe mais essa visão, tá, meu povo? O que acontece? Nós temos relação o que? Da adequação. O que é adequado e o que é inadequado. Então, em relação às variações, às variedades linguísticas, primeira regrinha. Você viu que lá na opção, tá lá, está certo, está errado? Opa! Desconfia. Porque não vai existir mais esse termo de certo ou errado, mas sim de adequado e inadequado. Quer ver um exemplo? Eu, Thalita, professora de língua portuguesa. Não seria adequado eu dar uma aula também, utilizando todas as regras gramaticais, falando com uma linguagem totalmente culta, seguindo o padrão da língua? Por quê? Vai acabar afastando o meu aluno, não é? Ninguém já gosta muito de português. Aí eu vou e chego, queiram e por obsequio prestado. Não preciso utilizar também essa linguagem. Como também não é adequado eu chegar aqui e falar o pobrema do Brasil, nós vai, nós... Também não é adequado, não é, pessoal? Então, a gente tem que prestar atenção. A mesma coisa. Não é adequado você falar com uma criança de três anos, do jeito que você fala com uma senhora de noventa e três anos. Então, a questão é de escolha, de adequação. E o que acontece? A nossa língua, ela tem uma discrepância, uma separação muito grande. Por quê? Nem todo mundo teve o privilégio de estudar a língua normativa, a nossa linguagem normativa. Já começam as classificações. Olha só. A linguagem padrão, ela é chamada de linguagem formal, linguagem culta, ou seja, se você não conhece a sua linguagem, você não é culto. Linguagem padrão, porque vem do padrão da gramática normativa. Também pode ser chamada de linguagem normativa, das normas. Tem vários nomes. A linguagem informal só é chamada de informal de coloquial. Estão vendo a separação? Como é que já fica diferente? E aí, gente, se eu falo assim, eu vou ao cinema, eu assistirei ao filme, estou seguindo a regência. Mas alguém fala o som da crase, a, a, assim, eu vou no banheiro. Comuniquei, me comuniquei, beleza. Mas não está de acordo com a gramática. Por quê? De acordo com a regência, eu vou ao banheiro. Quem vai, vai a algum lugar. E aí, pessoal, essas coisinhas, esses pequenos detalhes, é que na hora da prova, faz com que a gente erre. Eu vejo um exemplo do verbo assistir. Quando vocês forem ver a respeito do conteúdo de regência, eu dei esse exemplo. O verbo assistir, ele é um verbo que geralmente a gente está acostumado, habituado, no sentido de ver. Mas o verbo assistir, ele também pode ser o verbo no sentido de socorrer, no sentido de morar, no sentido de caber. Olha aí. E aí, para cada desses, para cada significado desses, ele vai ter uma regência. Então, se eu tenho o verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto. O que isso quer dizer? Eu preciso de uma preposição no final. Então, eu assisti a, 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 com crase, TV. Se eu já coloco, eu assisti a TV sem crase, eu vou estar dando sentido que eu socorri a TV. Mas, Thalita, eu consegui entender que você está vendo a TV. Eu sei, pessoal. Mas se você escreve assim, na sua redação, na sua prova, você vai ter esse sentido, por causa das regras gramaticais. Então, por que é muito importante estudar o português? Porque você tem o direito de escolha, de quando escolher utilizar essa linguagem culta, que, olha, já vejo isso para vocês, abre o caminho, tá, pessoal? Saber se comunicar, saber falar ali adequadamente, abre muitas portas para vocês, tá? Então, vão tentando, com todas essas regras que nós vamos aprender hoje, aprendendo o nosso curso, vão tentando colocar na prática, na fala. Eu sei que tem muitas coisas que você vai falar, a família, os amigos vão falar, mas, o que você está falando assim, esquisito? Porque é uma separação mesmo muito grande. Mas, como eu já disse, nós temos que ter o direito à escolha, tá, joia? Porque a língua é preconceituosa. Se você fala sem seguir a concordância, a regência nem tanto, né? Mas sem seguir a concordância, nós vai, nós fumo, não é? Sem seguir o singular com o singular, o plural com o plural, você já fecha, às vezes, uma porta. Já tem o preconceito do quê? De mostrar que, às vezes, você não teve aquele estudo, já é o preconceito social. Então, nós temos o preconceito linguístico. Vamos pensar no Brasil? Brasil gigante, enorme, várias regiões, de norte a sul. Nós temos várias variações. Um exemplo grande disso é a mandioca, não é? Mandioca, aipim, macaxeira. E aí, qual que é o certo? Tá incerto? Não existe o certo pra cada região. É de uma maneira. E é interessante que, quando a gente viaja, não precisa nem muito sair. Às vezes, até que no nosso sudeste, a gente tem essa variedade aí. E a gente, às vezes, tem até problemas de comunicação, né? Lembra do sacolé, que a gente fala? Do chup-chup. Cada lugar vai falar de uma maneira. Temos vários tipos de variações. O Brasil, então, está um ser um gigante aí. Nós vamos ter muitas variações. Mas vamos entender que não posso falar que o jeito que o outro fala é pior ou melhor do que o meu. Porque se você falar isso, você vai estar cometendo o preconceito linguístico. Tá joia? Então, olha lá. Vamos comigo. A língua faz parte do aparelho comunicativo e estético da sociedade, que a própria língua define e individualiza. Então, o que acontece? Nós temos a língua e a linguagem. Nós aqui somos falantes da língua portuguesa do Brasil. Que já é diferente da língua portuguesa de Portugal, de alguns continentes, de alguns países, do continente africano. Então, o que acontece? Nós já temos essa diferenciação. Já começa aí, né? A língua portuguesa, nós somos brasileiros. Já mostra a herança que nós temos do nosso colonizador. Que trouxe aí a nossa língua. Não sei se vocês sabem. A língua portuguesa, ela foi obrigada, né? Desde o início, desde 1500. E até o início do século XX, pessoal. Quem fosse pego falando Tupi-Guarani ou qualquer outra língua indígena, porque a gente sabe que temos cerca de 305 tipos de línguas indígenas, ela é preso. Porque foi uma ideia mesmo de deixar só a unidade aí da língua portuguesa. Eu acho uma pena, né? Hoje em dia a gente poderia ter aí duas línguas. É, o Tupi-Guarani também. Eu ia amar falar o Tupi-Guarani. Mas, enfim. Então, aqui já acontece que nós temos essa língua aí que é global, mas a língua é individual também. A gente traz muita herança do que vem dos nossos pais, de quem nos criou, não é? Da linguagem. Então, tem gente que às vezes fala Nossa, você fala igual a sua mãe. Por quê? Porque nós fomos criados aquilo. Então, se a gente às vezes utiliza algumas falas que já foram construídas ao longo aí da sociedade de uma maneira errônea. Vem exemplos, né? Nós vamos ter esse conteúdo, tá? Palavras heterônimas, homônimas. Aquelas palavras que têm um som parecido, é escrita parecida, ou até igual, mas com significados diferentes. Ou até expressões que a gente às vezes conhece de uma maneira, mas que na realidade são outras. Então, a gente tá, acaba que a gente carrega esse conosco, tá? E também, principalmente em relação à nossa região. Eu nasci em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Ó, Juiz de Fora. Nós somos considerados aí os cariocas do brejo. Por quê isso? Porque as pessoas falam que nós imitamos a linguagem do carioca. Mas, na verdade, eu não imito nada. Eu falo assim, por quê? Porque eu tô muito, né? O Juiz de Fora está muito mais próximo ao Rio de Janeiro do que a capital, o BH. Então, isso vai interferir. Vamos lembrar, por que os cariocas falam puxando S? Petrópolis. Falam puxando S. Terezópolis. Por quê? Nós tivemos a família real aí. Gente, Rio de Janeiro foi a capital do Brasil até os anos 50. E Brasília foi construído só aí a partir dos anos 50, né? Do século XX. Então, o Rio de Janeiro ter sido a capital do Brasil, ter sido aí, né? Moradia da família real. Isso tudo vai interferir nesse sotaque. E Juiz de Fora está próximo ao Rio, também mostra isso. Porque é diferente. Também, quando a gente vai pra BH, o mineiro de lá, né? A linguagem é diferente. As gírias são diferentes. Aí você vai pro sul de Minas. O R já é mais puxado, né? Então, lembra, varginha. Tem essa puxar, por quê? Tudo vai ter referência geográfica aqui. E nós tivemos muitas relevâncias, né? De povos, enfim. Aí tem essa grande mistura. Então, a primeira regra que vocês têm que lembrar aqui em relação à variedade linguística é que não vai existir mais essa concepção de certo ou errado. Mas sim de adequado ou inadequado, tá? Aqui é o que nós vamos trabalhar. Já falei aqui um pouquinho em relação pra vocês da variação e da norma. E aí vamos ver. Olha lá. As línguas naturais são sistemas dinâmicos e extremamente sensíveis a fatores como, entre outros, a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social dos falantes, o grau de formalidade. Então, o que acontece? Até o sexo da pessoa, né? A idade. A gente percebe muito pela gíria, não é? As coisas vão evoluindo. Eu brinco muito quando a gente vai ver a evolução das gírias. A minha mãe, né? Minha mãe até hoje fala. Nossa, fulano é um pão. Hoje em dia, se eu falo isso com os meus alunos mais nós, a gente fala, o que é isso, professora? Pão com ovo? Pão já não é uma característica boa. Aí teve a época do filé. Aí depois chegou o crush. Aí agora é o arroba. Arroba. E aí, dependendo dos lixos, também modifica. Dos grupos, né? Das tribos, digamos assim. Eu consigo ver muito bem quando o meu aluno, ele é mais do funk, ele é mais do rap, ele é mais do sertanejo. Pelo simples fato de como ele fala. Então, gente, olha. Isso é um cartão de visita. A nossa fala, ela abre portas, mas ela também pode fechar, hein? Então, tomem muito cuidado. E aí, a partir do momento que você está habituado a utilizar sempre uma mesma fala, ou com muitas gírias, ou até com palavrões, gente, acaba que isso vai ser levado para o seu ambiente profissional. Então, muita atenção, tá? Vamos treinando aí essa fala também. Aí, olha só, as variedades da língua portuguesa. Primeira coisa, muita atenção, né? Porque eu já tinha falado em relação ao certo ou errado. Mas atenção a esse exemplo que eu trouxe aqui embaixo. que eu coloquei aqui, ó, menino ou, bola jogou. Repare, nós não vamos, nunca uma pessoa, mesmo que estiver aprendendo a língua portuguesa, ela nunca vai colocar o artigo depois do substantivo. Então, isso daqui é considerado um erro em inglês. Por quê? Porque até uma criança que está aprendendo a falar, ela não vai falar menino ou. Pode, às vezes, falar sem concordância. Os menino, as meninas, ou o estrangeiro, né? Que tem essa concepção de diferença de gênero. Ela vai falar, ah, menino ou menina. Tudo bem. Mas agora, essa concepção, essa construção aqui, não existe. Não vai haver a comunicação. Então, entenda o seguinte, se eu falar nós vai, eu entendi, né? Que nós vamos. Agora, se eu falar menino ou bola jogou, por mais que o nosso cérebro acabe apumando, né? Na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, isso aqui é a concepção de erro linguístico. Beleza? Aqui, né? Como eu já disse também, ó, a respeito do preconceito linguístico, tomar cuidado, que é uma forma de discriminação que deve ser enfaticamente combatida. Não vai ter, gente, aquela concepção de o seguinte, ah, é certo, é linguagem da Rócia, ele é caipira, isso é preconceito, tá bom? O jeito que você fala não é melhor do que o jeito da pessoa que está ao seu lado. Vamos respeitar. Então, ó, variações entre as formas da língua portuguesa, que são diferentes regiões, que é falada nas falas. Gente, as variações geográficas, né? Também chamadas de variações regionais, aí ela vai ter relação a isso. dependendo do lugar que você estiver. Um exemplo, além da mandioca, né? Quando eu fui para o sul do país, eles falaram, ô, vou preparar para tu uma quimera. Falei, quimera? Nossa, eu nunca comi, né? Fiquei, pô, vou comer um prato aí típico do sul que eu nunca comi. Na hora que ficou pronto, eu descobri que era quimera. É a nossa famosa canjiquinha, canjiquinha salgada. Só que ela é mais pastosa, ela não é tão líquida. Então, tá vendo? Que dependendo da região, principalmente em relação às comidas aí, né? Às gírias, nós vamos ter muita linguagem que às vezes a gente não entende. Por quê? Por conta dessa variedade. E, gente, eu particularmente acho que é isso que faz o Brasil ser maravilhoso, né? Essa diversidade aí. Aqui, ó, cuidado em relação à linguagem urbana e rural, o falar caipira. Reparem que eu coloquei entre aspas, por quê? Se eu falo que ele fala caipira, eu tô sendo preconceituosa, tá? Então, há atenção a isso. E tem diferença, gente, dessa área rural, dessa área urbana. Inclusive, tem diferença de zona sul e zona norte, tá? De linguagem, infelizmente. Por quê? É aquela variação social. Quem teve mais estudo, quem teve menos estudo, pela fala você percebe. Então, às vezes, você vai pegar na periferia do Rio de Janeiro ou de São Paulo e na zona sul, tem diferença gritante aí na fala, no uso das gírias, tá? E vamos lembrar, quanto mais gíria, gente, a gíria tá relacionada ao uso coloquial da palavra, tá? Então, evitem. Aqui, alguns exemplos das variadas regionais aqui, né? Tazatatucanado bacal. Olha só. Você fala assim, mas o que é isso? Tá me xingando, não é? Expressões aqui. A gente já vê pela roupinha, né? A galera do sul. Aqui, não tô... Não, tô aterreado, bichinho. Já vamos falar do Nordeste. Eu sou... Eu fico... Falou com sotaquezinha, já tô ali prestando atenção porque eu acho maravilhoso todos os sotaques do Brasilzinho, do Brasil aí inteiro, né, gente? Então, nós vamos ter várias aí expressões e relações em relação a isso. Algumas dá pra gente entender no contexto, outras nem tanto. E aqui trouxe em relação as variedades socioculturais, pessoal. Por quê, né? Primeira coisa, sociocultural com a sociedade, o ambiente que você nasceu. Se você teve estudo, se você não teve, isso tudo vai interferir, né? No jeito que você vai falar. E aqui, foco no jardão e na gíria. Vou mostrar aqui pra vocês o que seria o jardão. O jardão vai ser aí a linguagem que vocês passando no concurso, né? É o concurso pra gente penal, polícia militar, pro Banco do Brasil, pra prefeitura, o que for. Você vai ter o jardão. Eu que sou professora, nós temos o jardão dos professores. Ah, agora eu estou com uma janela. O que quer dizer essa janela, né? Eu dei uma aula, depois eu tive uma folga, não vou dar aula agora no segundo horário, no terceiro horário eu dou aula de novo. Então, o jardão está muito relacionado, pessoal, a um grupo restrito mesmo, né? A um grupo bem profissional. Então, a gente fala aqui, né? O jardão dos médicos, o jardão dos professores de português, olha aqui. Se eu for falar, olha que maravilhoso, de variações diafásicas, né? Análise diacrônica. São nomes, são temas que estão relacionados àquela área profissional. E com certeza vocês vão ter aí no concurso que vocês vão passar. Então, o jardão está relacionado a isso. E a gíria, né? Como eu já disse, está muito relacionada a uma linguagem mais coloquial e ela também, além de mostrar a região, ela mostra muito a idade. Eu estou percebendo que eu estou ficando velha com agírias. Lógico que eu dou muito aula para os meninos novos, então eu gosto de estar atualizada. Eu falo, e aí, meu povo, como é que é agora? Agora é o arroba, agora é... Como é que é a comunicação aí de vocês? Mas a gente vai percebendo que tem essa diferenciação aí, né? E os nichos dos grupos também, tá, gente? Diga aí, meu rei. Se eu já falo, diga aí, meu rei, eu já sei de onde que a gente está aqui, ó. Estamos na barriga. Então nós temos, né, o uai, trem, bom, sou, que já vamos aí do nosso mineiro. Inclusive, fica uma curiosidade, né? Não é 100% comprovado, eu gosto de brincar, principalmente quando a gente viaja, porque sempre vai ter essa confusão, essa conversa sobre variedade aí, de como você fala, de como o outro fala. E eu, como uma boa mineira, falo muito uai e muito trem. E o sou também, né? E aí, quando eu vou falar desse uai, eu lembro quando eu estava no sul também, as pessoas comentando, né? O que é isso uai? Porque eles falam muito lá o daí, né? Daí, tu pega. Acho lindo o sotaque de lá também. E aí eu expliquei. Não é 100% comprovado, mas dizem que o nosso uai, ele tem origem na Inconfidência Mineira. Se você não sabe o que é Inconfidência Mineira, dá um bolo aí, tá? É importante. Que viveu aí, mais ou menos, no século XVIII, né? Lá em 1700 e pouco, aqui em Minas Gerais, principalmente na Vila Rica, lá em Ouro Preto, né? Na atual Ouro Preto, alguns escritores, algumas pessoas se reuniam clandestinamente, eles queriam a independência de Minas Gerais. E vamos lembrar que era daqui que saía todo o ouro, né? Tudo das riquezas que os portugueses pegaram. E o que aconteceu, gente? Eles tinham esse código, né? Como eu já disse, não é 100% confirmado, mas eu acho essa história maravilhosa. que era o código do OI, dos Inconfidentes, que quer dizer União, Amor e Inconfidência. Então, eu falei, além de ser uma gíria regional, uma expressão nossa, regional, marcada, e muito marcante, né? Da língua dos mineiros, da linguagem dos mineiros, tem uma referência aí da nossa história. Então, União, Amor e Inconfidência. Acho bem legal. Aqui, ó, aí trouxe as variedades situacionais, também, gente, porque vai ter todas essas variações, mas dependendo da situação, a gente vai utilizar uma linguagem ou não. Aí vamos lembrar, né, em relação à adequação, mais uma vez, três aí. Então, olha só, situações formais, uma palestra, né, como matéria científica, uma solenidade formatura, uma carta endereçada, uma autoridade, eu vou utilizar aí uma linguagem mais formal. Aqui, ó, linguagens mais informais, é diferente. Então, como a gente falava às vezes, né, ah, o que a gente fala é a linguagem coloquial, mas até se você for mandar um áudio, ou mandar um áudio pro seu professor, você vai pensar melhor, né, pro seu chefe, você vai utilizar uma linguagem melhor. Não vai ficar falando, e aí, velho, tudo bom? Não dá, né, gente? Então, tem que utilizar uma linguagem mais adequada. E aqui, ó, em relação às variedades temporais, porque vocês vão perceber por que que, às vezes, é difícil a gente ler algumas obras literárias antigas, né? O próprio Machado, coitado, ele tá lá no século XIX, não é tanto, né, no século XV, no século XIV, mas, mesmo assim, adoro utilizar o mesmo exóclise, né? Conteúdo sim que vocês vão ver aí também. Mas, ele vai utilizar aquele, vou pensar, no próprio você. O você, ele não era você. Você é um problema de tratamento que foi evoluindo com a linguagem. Então, olha esse texto aqui, né? Quando a gente vai ver, olha, o trecho da demanda do Santo Graal, traduzido para o português, século VIII. Olha isso. Então, quando você vai ler, ó, uma voz, ele diz que fosse ao marcar Percival, eu atendi ali. Ele se pertiu, olha ali, viu? Não é mais um partiu, é em de a si. E aí, muito engraçado, gente, porque eu sou professora de literatura também, então, tem que ler muito esses textos antigos, a gente percebe que esse português nosso, até ele virar o português, teve uma evolução das invasões, né, gente? Invasões de vários povos. Nós, antigamente, o foco era no latim. Aí, esse latim também, ele tinha essa divisão do latim erudito, que era que os padres faziam as missas, e do latim vulgar, que já era da fala. E aí, depois, com várias invasões, é que vai chegando essa língua portuguesa. Só que essa língua portuguesa, ela é muito confundida, como se fosse um portunhol. Por quê? Ela é igual esse mui, em vez do muito, esse a si, em vez do assim, né? E um detalhe muito interessante que eu acho, no início, lá no século XII, na saída da Idade Média, indo aí pro classicismo, né, nós aprendemos muito em relação ao senhora. Não existia esse termo em feminino. Então, nos textos, você vai ver muito assim, minha senhor, né? Porque é como se fosse o feminino. Depois é que vai aparecer o senhora, e o mui, e muito apóstrofos, enfim. E aqui, olha só, a gente percebe essa evolução também na escrita. Ó, o telefone, né, com PH, farmácia com PH. Olha, olha o depósito sem acento, doméstico sem acento, escritório, olha isso, gente, né? Vila, tinha muito essa repetição de duas letras, né? O único aqui, também como se fosse o único, porque tá sem o acento, enfim. Nós vamos ver essa evolução aí, tá? Além disso, nós trabalhamos aqui com a empréstimo linguístico, me perdoem aqui, o trema, a trema não existe mais, vocês vão ver aí no novo apórdão do ortográfico. tá, jóia? Mas olha só, nós temos o empréstimo linguístico, principalmente hoje em dia, quando a gente fala de tecnologia. Então, a gente vai falar o mouse, o pendrive, o drive, olha aí, são expressões, a maioria que vem do inglês, né, que vem de fora. Mas a gente não tem só isso não, tá? Tem muitas línguas aqui, gente, que a gente nem sabe, olha só, o alemão, gás, níquel, olha o tupi aqui, ó, plantas, tatuas, araras de boia, caju, maracujá, Ipanema, Copacabana, turu, tupi. Aí a gente pega o italiano, ó, show, aí vamos, é, mento, inglês, né, aqui, ó, hambúrguer, deletar, aí chega aqui, ó, o italiano cortou, que pena. Aqui, ó, o árabe, algodão, aí vem dialetos africanos, caragel, fubá, quilombo, moleque, caçula, bolha, estão vendo? Então nós temos muita mistura, muita herança, muita coisa também vem do grego, né, porque como nós somos colonizados aí, pelo povo português, então teve muito essa, essa visão aí do grego, do latim, tá joia? E aqui, né, gente, como eu já disse também, em relação às palavras estrangeiras, que vai vir muita coisa de fora, principalmente quando a gente está falando dessa tecnologia aí. Então a gente pega esses empréstimos do que vem de fora e traz para o nosso, hoje, o uso do nosso dia a dia, tecnológico, tem muita coisa em inglês. E eu fico impressionada como que a cada dia que passa a gente utiliza muito mesmo a língua inglesa. É como se todo mundo tivesse que fazer, né? Então no início da pandemia, a gente falou, em vez de falar que era para ficar em casa, que ia fechar tudo, é todo mundo, lockdown. A grande maioria da população brasileira nem sabe o que é lockdown. você não sabe inglês? Você não sabe a sua língua portuguesa. Você vai saber o inglês? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque tem algumas coisas, sim, que está ali no empréstimo, né, que já está enraizado. Agora tem outras que a gente não tem necessidade de utilizar. Vamos aí adorar, né, idolatrar a nossa língua portuguesa. Vamos ser um pouco empatriotas em relação à nossa língua. Porque se deixar, vai ficar tudo para o inglês e acaba que há um erro muito grande de comunicação, né, pessoal? Então esse é um grande problema. Aqui, ó, como eu já disse, em relação à língua falada e língua escrita, é necessário aprender o registro da língua falada mais adequado às situações da formalidade. Gente, essa linguagem de língua falada, nessa diferença de língua falada e língua escrita, vai ter relação com a adequação. Então não vamos mais trabalhar em relação aí com certo ou errado, tá? Eu estou dando aula para vocês, então eu vou tentar utilizar uma linguagem mais formal. Mas também eu não preciso exagerar. Igual nas redações. Às vezes a pessoa vai exagerar na escrita, acaba cometendo uma garfa, acaba cometendo um erro. Então atenção, porque nem muito ao céu, nem muito ao inferno. A gente tem que ter um meio termo ali para conseguir chegar à adequação, tá joia? Então aqui mais uma vez, né, em relação ao estilo formal e o estilo informal. Então repara que no estilo informal, quando cai nas provas perguntando por que que está escrito com a dariedade informal, você vai perceber essa suprição. Então, né, em vez de colocar o estar, eu coloco o tá. Em vez de colocar o você, eu coloco o você. Acontece assim. Um exemplo claro, às vezes. Em vez de eu falar nós, eu falo agente. O agente separado, aí vamos lembrar. Esse agente aqui, ele vai ter referência ao quê? É uma linguagem mais informal. O nós já tem uma linguagem mais formal, tá? Aqui, mesma coisa de tudo que nós tínhamos falado a respeito aí, tá? Em relação aí do formal. Então, o que a gente vai falar? A linguagem formal, ela vai ser mais sofisticada, sim. Ela não é tão comum porque nós não temos todas as regras. São muitas regras, então a gente está aprendendo ainda aí. Mas o que tem que aprender mesmo nesse conteúdo, desse modo? A adequação. E nós temos que ter o direito à escolha. Por isso, é muito importante estudar a língua portuguesa profundamente. Tá bom? A língua é a identidade de um povo. Então, preserve-a. Tá joia, meu povo? Eu vou ficar por aqui. Até o próximo encontro. E aí Tchau. 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 Tchau.